Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez. Gente, eu estou na correria de sempre, tentando resolver muita coisa ao mesmo tempo, entre elas a grande maioria é do interesse de cada um de vocês que acompanha o nosso canal. Você que é aposentado, você que é pensionista, servidor público, você beneficiário do BPC, eu tenho tido o maior prazer ao longo da minha vida de lutar por todo e qualquer direito que vocês possam ter e a gente vem fazendo isso com muita vontade, com muito desejo, desejo de acertar sempre. É verdade que em meio a essa caminhada a gente tem tropeçado em alguns percalços que colocam, alguns empecilhos que colocam no nosso caminho, mas a gente é duro, a gente é brasileiro e não desiste nunca. A gente acompanhou até agora há pouco a votação na Comissão de Seguridade Social e Família. Tivemos aí a fala da deputada Adriana Ventura, que por duas vezes através de requerimento pediu a retirada de pauta de votação no nosso 14º salário que se encontra nessa comissão e que foi aprovado graças a Deus, com muito louvor, com muita luta e eu parabenizo a cada um de vocês pela persistência, por acreditar no nosso trabalho e isso é importante. Eu vou tentar colocar aqui a voz da deputada, o trecho onde ela justifica, enfim, ela dá a justificativa dela de ter votado pela retirada do requerimento por duas semanas, mas o principal alcançamos. Aprovado nosso 14º na Comissão de Seguridade Social e Família, com relatório perfeito da Flávia Moraes. E agora a gente não pode esquecer que o caminho continua, pessoal. A luta permanece, tivemos mais uma grande vitória, temos agora duas outras comissões e eu acredito que a próxima comissão é uma das mais importantes, porque é lá que eles irão tratar de verdade sobre o quanto esse 14º pode vir de alguma forma prejudicar o governo no tocante a ter que desembolsar esses bilhões referentes ao 14º salário. A gente sabe que dinheiro tem, a gente já provou isso indo a Brasília, a gente já provou isso através de vários vídeos, mas o que eu quero chamar a atenção é que teremos agora a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão é uma comissão sensível, onde o foco dela, tecnicamente falando, é observar esses detalhes sobre o Ministério da Economia, sobre dinheiro realmente para pagar esse 14º. Então a gente vai ter que manter esse foco de trabalho dedicado. A gente tem lá, nessa mesma comissão, outros projetos nossos importantes também. Então a gente vai ter aí agora, em uma única comissão, vários projetos de extrema importância para o nosso público, que é você que está acompanhando esse trabalho. Então eu preciso que você continue se dedicando, continue se inscrevendo nesse canal. Aqueles que não acreditam no trabalho, estão tendo o resultado aí colocado diante deles, e eu acredito demais que a gente está no caminho certo. O 14º salário tem tudo para ser aprovado, sim, nas demais comissões. Foi aprovado agora nessa comissão, então isso é uma grande vitória que a gente precisa comemorar. Cada passo de vitória precisa ser comemorado, sim. Eu, juntamente com todos os meus amigos, temos os dedicados diuturnamente, de domingo a domingo, para que a gente possa alcançar essas pautas. Então você que é desacreditado, te convence de que se você vier lutar junto com a gente, a gente vai ter um resultado ainda mais rápido, mais eficaz. Estamos no mês de setembro, a gente tem que correr atrás contra o tempo, para que no final do ano você possa ter esse 14º salário. Ele foi aprovado para que todos os aposentados e pensionistas, independente se ganhar um salário ou até o teto, possam ser beneficiados. Isso aí é uma outra grande vitória, já que o texto original limitava a dois salários o direito de ter esse 14º salário para os aposentados e para os pensionistas. Então, gente, é muita vitória. A gente precisa comemorar, sim, mas a luta continua. A gente não pode esquecer da margem social também, a gente não pode esquecer do 8949, tudo misturado aí nessa comissão de finanças e tributação. E a gente vai ter que pressionar, pressionar os relatores, pressionar a presidência dessa comissão para que se possa definir os relatores rapidamente e assim a gente não perca tempo. A gente sabe que todo projeto, quando chega em uma comissão, precisa-se de relator novo, precisa-se de cinco sessões para que se possa ter emendas colocadas nesses projetos. Então, tem todo um trâmite burocrático que pode atrapalhar, mas a gente vai cobrando, tá? O trabalho está sendo feito e eu quero parabenizar em especial cada uma de vocês que encabeçam os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas cada uma de vocês sabe o carinho que eu tenho, o quanto vocês são especiais e o quanto vocês são necessárias para que essa vitória aconteça. Então, fica agora com a palavra, a justificativa da Flávia Moraes, dando o seu parecer, né? A gente está vendo como o trabalho da gente surte efeito quando a gente se dedica, tá? A gente está vendo aí a Câmara, o Congresso como um todo, dando resposta a você porque a gente está aqui, dando vez e dando voz, mostrando que vocês existem, enquanto muitos parlamentares acreditavam que idosos, que aposentados, que pensionistas estavam lá fazendo tricô ou estavam deitados numa cama assistindo novela, vendo TV ou fazendo nada, olha a gente provando que vocês estão fazendo tudo, tudo que é possível para que os direitos de vocês sejam respeitados. E eu me orgulho de fazer parte de tudo isso, gente. Muito obrigado, vai te inscrevendo nesse canal, vai fortalecendo, comenta, deixa um comentário aqui embaixo o que é que você acha de mais essa vitória importante para nós que fazemos parte dessa luta desde o ano de 2020 com mais dedicação, mas claro, a gente vem trabalhando há muito mais tempo pela luta de direitos para cada um de vocês. e aí e aí e aí e aí Obrigado.